A CIDADE NO BRASIL VAMPÍRO! VAMPÍRO! UM HUMANO! Quem é você e como você achou esse lugar? Ah, eu sou o Jonathan. Eu estava por aí escalando com os brothers. Aí alguém me contou de uma floresta sinistra. E quem é que não se amarra numa floresta sinistra, né? E aí eu vi uns caras muito loucos pegando fogo. E aí eu segui eles até esse castelo maneiríssimo. E por falar ilegal, cara, essa sua capa tá irada! E aí E aí E aí O que é isso?